Vamos fazer um vídeo com a passarada toda, desse jeito. Vem dia de bem mormaz, é um lugar tão montanhoso, que o sol demora a surgir no espaço. Mas se de lá mudar meus, para entretenhar, passeio por lá não passo. Vivi lá até os 15 anos, montando e boi, jogando laço. Tivei diploma do quarto ano, meu pai me dando muitos repassos. Depois de praraça, tua fui pegando, mas desembaraço. Com meus colegas de vez, enquanto uma serenata era meu desfaço. Em casa eu era o caçula, levado a vida de um ricaço. Depois meu velho pai faleceu, sofri também diversos fracassos. Me arrebei por outras terras, vim sem destinos, fiz como um passo. E quando dá uma tempestade, ele perde o ninho devagar no espaço. Eu tenho essa inclinação que eu venho de viver, com a vi ao lado do braço. Conheço o nosso Brasil inteiro, de avião, de carro e de trem e de aço. Hoje a sorte me acompanha, deixo saudade em lugar que eu passo. As morenas choram na despedida, chegando e assustando os meus braços. Delegada vendo isso de despeitada, tem feito aviaças. Sabe que eu tenho peito de bruxos braços, de férveos cunhos de aço. Valeu, gente.